E a gente começa esta edição do Brasil em Dia com a participação do presidente Lula na abertura do Fórum Empresarial do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul. O evento foi uma oportunidade de atrair mais investimentos do exterior para o Brasil e de ressaltar a importância dos empresários numa nova ordem econômica mundial. Em sua primeira participação na 15ª Cúpula do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, o presidente Lula defendeu a adoção de uma unidade de referência para o comércio entre os países membros, sem substituir as moedas nacionais. No diálogo do Fórum Empresarial do bloco, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ele citou o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, como um modelo que pode interessar os investidores desses países. Esperamos mobilizar 340 bilhões de dólares para a modernização de nossa infraestrutura logística com investimentos em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. Para que o investimento volte a crescer e gerar desenvolvimento, precisamos garantir mais credibilidade, muita previsibilidade e estabilidade jurídica, política e social para o setor privado. Por essa razão, tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio, que não substituirá nossas moedas nacionais. Lula também ressaltou o retorno das relações com a África e falou sobre as oportunidades e o potencial de crescimento do continente. Ele destacou o fortalecimento de parcerias em diversos setores, incluindo o de segurança alimentar. A África tem 65% das terras agricultáveis disponíveis no mundo e forte vocação para ser uma potência agrícola, com capacidade para alimentar seu povo e oferecer soluções para a segurança alimentar global. Aliando investimento em tecnologia, o Brasil desenvolveu técnicas modernas de agricultura tropical que podem ser replicadas com sucesso na África. O presidente da África do Sul, Sirio Ramaphosa, lembrou que o continente é rico em minérios que podem ajudar a impulsionar a atividade econômica dos outros países. Também reforçou a importância do Banco do BRICS para a cooperação entre os membros do bloco. Por meio de um vídeo gravado para o evento, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que é preciso trabalhar de forma conjunta para garantir um crescimento acelerado e um desenvolvimento sustentável. Já o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que o país hoje tem o maior número de transações digitais do mundo, o que pode ser trabalhado com os países do BRICS. Representando o presidente da China, Xi Jinping, o ministro do Comércio, Wang Guental, disse que o país vai trabalhar para acelerar a cooperação sobre iniciativas globais, incluindo a reforma da Organização Mundial do Comércio. Para esta quarta-feira, estão previstas duas sessões plenárias. Na primeira, que será restrita, vão ser discutidos temas como o potencial do BRICS para uma recuperação econômica inclusiva, parcerias com a África e o Sul Global e o enfrentamento à marginalização das mulheres nos processos de paz.